Um jovem foi alvejado por pelo menos seis disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira, 11 de junho, em Tijucas. Moradores da rua Augusto Baer, no bairro da Praça, ouviram pelo menos dez tiros. Logo depois, viram o corpo da vítima caído entre um automóvel e sua bicicleta. Era por volta das 22 horas quando ocorreu o crime. Informações dão conta de que um veículo foi visto fugindo do local logo depois dos disparos, mas a polícia não confirmou esses detalhes. A vítima foi identificada como Mike Ramos, de 27 anos. Pelo menos sete cápsulas foram encontradas próximo ao corpo. Os militares isolaram a área e estão em busca de mais informações sobre o crime. A polícia civil vai ficar responsável pelas investigações do caso. O Instituto Geral de Perícia foi acionado para fazer a retirada do corpo da vítima do local. O Instituto Geral de Perícia foi acionado para fazer a retirada do local.